Conversa com o meu povo O fogo e o sol Eis que o dia há de chegar Como forno aceso a queimar Os atrevidos, os que praticam injustiças O dia que há de vir como palha vai incendiar Diz o Senhor dos Exércitos Sem deixar-lhes sobrar nem raízes nem ramos Mas para vós que tendes o meu temor O sol da justiça há de nascer Trazendo o alívio em suas asas São palavras do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 19 a 10 Que ouvimos nas missas deste final de semana O céu e a terra de hoje É convosco, pois não deseja que ninguém se perca Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se Qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa Enquanto esperais e apressais A vinda do dia de Deus Quando os céus em chama vão se derreter E os elementos consumidos pelo fogo se fundirão O que esperamos? De acordo com a sua promessa São novos céus e uma nova terra Nos quais habitará a justiça O texto que ouvimos agora é da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 13 Palavras assustadoras Faz parte de nossa fé cristã A certeza de que o Senhor virá em sua glória no final dos tempos Deus será tudo em todos Palavras antes consoladoras Que nos estimulam na caminhada Fazendo toda a nossa parte Para esperar e apressar a vinda do dia de Deus Esperá-lo nos faz clamar cada dia com a igreja Vinde Senhor Jesus Esperá-lo nos conduz à mesa eucarística Pois todas as vezes que se celebra a Santa Missa O único e eterno sacrifício de Cristo Se faz presente E a sua plenitude vem até nós O céu vem até nós A Eucaristia de cada dia Resume a história da humanidade E nos faz presente o seu sentido de encontro com Deus E de uns com os outros Levar em conta o dia do Senhor É aproveitar todas as oportunidades Para viver as realidades da eternidade Para viver desde já o que é do céu Amando a Deus e ao próximo com intensidade Nós não vivemos no medo Mas na confiança e na certeza dos últimos tempos Que já foram inaugurados com a morte e a ressurreição de Cristo Não há, pois, tempo a perder Quem nasce hoje Seja conduzido a viver olhando para o alto E para a frente Sem rastejar na poeira do pecado Ao invés de ficar preocupados com o fim do mundo Trazer depressa para cá as realidades da eternidade Pois sabemos que só o amor de caridade Ultrapassará os umbrais da eternidade O que pode assustar Se transforma em convite a viver bem Nenhum receio de repetir com a igreja Vinde Senhor Jesus O fogo queima e purifica A esta altura do ano Quando a igreja nos fala das últimas e definitivas realidades É hora de rever a nossa vida E fazer a faxina nos recantos mais íntimos De nossa casa interior Há muita velharia a ser queimada A sentimentos de ódio Inveja ou ciúme A serem absolutamente descartados Jogados fora mesmo A proposta da igreja É uma corajosa revisão de vida Sem medo de encarar os recônditos de nosso coração Onde se aninham maldades que nos corroem por dentro Os soberbos e os ímpios A serem queimados Estão dentro de nós Não é o caso de buscar eventuais pessoas Que praticam mal para condená-las Mas condenar a impiedade Que está em nosso íntimo Deixando florescer o que é bom Primeira decisão Corajosa revisão de vida E fogueira interior Na qual se queime O que não presta O sol da justiça brilhe para nós Toda palavra que sai da boca de Deus Todas as experiências de sua graça Que agem em nós e em torno a nós Toda a força do evangelho proclamado O testemunho das pessoas que nos edificam Deixar-se iluminar Pelo sol da justiça É ato de inteligência Pura sabedoria A salvação de Deus Quer entrar pelas frestas abertas Nas janelas de nossas almas Como o sol da manhã Que irrompe glorioso Quando fazemos um balanço De nossa vida E dos contatos que temos com as pessoas Não é difícil perceber Que a luz é maior do que as trevas Estamos diante de uma luta desigual Com vantagem para nós O amor de Deus e a sua salvação Valem mais do que a iniquidade Na vida cristã Não cabe o derrotismo pessimista Que vê maldade E más intenções em cada gesto Em cada olhar Mas na vida cristã Cabe a capacidade Para ver e valorizar o bem Daí nasce uma nova disposição Para espalhar este bem Brilho, sol da justiça No cumprimento alegre As pessoas que encontramos Ou na valorização dos pequenos gestos De quem nos cerca Ilumine os ambientes A luz que se acende Quando espalhamos boas notícias E falamos bem dos outros O que serve para esconjurar Os defeitos e vícios Eventualmente existentes Assim brilhe a vossa luz Diante das pessoas Para que vejam as vossas boas obras E louvem o vosso Pai Que está nos céus Uma vez comentando Esta palavra do Evangelho Que a Lúbic Fundadora do Movimento dos Focolares Assim se expressava A luz se manifesta Nas boas obras Ela brilha através Das boas obras Praticadas pelos cristãos Você me dirá Mas não são apenas Os cristãos que praticam As boas obras Muita gente colabora com o progresso Constrói casas Promove a justiça Tem razão Inclusive o cristão Certamente faz E deve fazer tudo isso Mas não é unicamente A sua função específica Ele deve realizar boas obras Com um espírito novo Aquele espírito que faz Com que não seja Mais ele a viver Mas Cristo nele Com efeito O Evangelista Mateus Não se refere apenas A atos de caridade isolados Como visitar os presos Vestidos nus Ou cumprir todas as outras Obras De misericórdia Atualizadas de acordo Com as exigências de hoje Mas refere-se A adesão total Do cristão A vontade de Deus De modo a fazer Com que toda a sua vida Seja uma boa obra Se o cristão age assim Ele é transparente E os elogios Que receber por suas ações Não serão atribuídos a ele Mas a Cristo nele Assim Deus se fará presente No mundo Por meio dele A tarefa do cristão Portanto É deixar transparecer Essa luz Que habita nele É ser o sinal Da presença De Deus Entre os homens Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos terminando Mais uma semana E neste final de semana Ontem Hoje Amanhã Nós temos uma grande alegria Em nossa cidade Aliás Em todas as capitais Do Brasil Está nos cinemas E aqui No cinema No pátio Belém O filme Blood Money Sobre o aborto legalizado É uma campanha Muito séria Internacional De cristãos Católicos Ou de outras igrejas Ou de pessoas De outras religiões Como acontece também Com os espíritas E tantas pessoas De boa vontade Que estão trabalhando Juntas Numa campanha Pro vida E contra o aborto Aí o meu convite Que tenho repetido Durante esses dias A que as pessoas Participem Dessas sessões De cinema No final de semana No shopping Pátio Belém Está em cartaz Neste final de semana O filme Blood Money Dinheiro de sangue Sobre o aborto Legalizado É um documentário Muito bem feito Eu estava presente Na pré-estreia Estava aí o produtor E diretor Deste filme Que veio dos Estados Unidos E nos deu Alegria da sua presença Para nos estimular A fim de que a gente Divulgue O máximo possível Portanto Todos estão convidados A assistir A este filme Quero também Mandar o meu abraço A todas as pessoas Que participaram Do concurso De pinturas Promovido Pela pastoral Carcerária De nossa arquidiocese E também Com o grande apoio Da SUSIP Da superintendência Do sistema penitenciário E tantos organismos Que se envolveram Conosco Na realização Deste concurso Na quarta-feira Eu estive lá No centro De reeducação Feminino E ali houve Uma solenidade Muito bem preparada Muito bonita Na qual Nós fizemos A entrega Dos prêmios Para as pessoas Que venceram Este concurso Naquela ocasião Eu citei Uma frase De Dostoyevsky Que depois Foi valorizada Pelo Papa Tamanha alegria Um conjunto De cordas Lá Do centro De recuperação Lá Do jardim satélite Do coqueiro Depois O coral Ali do centro Feminino O coral Que cantou Na transladação Do sírio Uma beleza Uma beleza Aquela presença E da pastoral carcerária Um pessoal Impressionante Que trabalha Porque todas as unidades Penais De nossa arquidiocese Tem presença Da igreja católica Todas as semanas Sem faltar Parabéns A todos aqueles Que foram premiados Neste concurso E a todos Que participaram Porque logo depois Havia ali A exposição Dos outros quadros Porque alguns Foram premiados Mas não todos Mas de verdade Era um espetáculo Maravilhoso É muito bonito Saber que a nossa igreja Tem contribuído Na recuperação Dessas pessoas Através Da pregação Da visita Do contato Das celebrações Dom Teodoro e eu Visitamos todos Os centros penais Agora por ocasião Do sírio A nossa pastoral carcerária Vai toda semana E além disso Esse trabalho bonito Que se realiza No campo da arte Parabéns a todos Os que se envolveram Nessa iniciativa Juscelia Fischer Do bairro Cremação Mandou-me uma pergunta A renovação carismática Católica Do Pará Completa 40 anos Como o senhor avalia Este movimento Dentro da igreja Com muito otimismo Afinal de contas Eu sou O assistente Em nome da CNBB Para a renovação Carismática Católica no Brasil Eu acredito No valor da renovação Carismática católica Ao lado de outras Realidades de igreja Que se envolvem Na evangelização Mas a renovação Tem grande importância Uma grande missão E pode fazer Muito bem Em nossa igreja Sejam muito abençoadas Todas as pessoas Que participam Da renovação Carismática católica Luisa Mergulhão Do bairro Guamá O senhor concorda Que o sírio de Nazaré É o natal dos paraenses Vou dizer com todas as forças Não Natal é natal Sírio é sírio O sírio Poderia não existir Se não existisse o natal Não existiria o sírio No natal A virgem Maria Nossa senhora de Nazaré Deu a luz O verbo encarnado O sírio É de uma importância Famulosa Para nós Mas o natal É mais importante Qual é a ordem Das festas Da igreja Primeira páscoa Morte E ressurreição De nosso senhor Jesus Cristo Depois vem o natal Depois as outras festas E dentre tantas Dessas festas Para nós Paraenses O sírio de Nazaré Tem uma importância Fundamental E é muito valorizado Mas você deve perceber Luísa Mergulhão Que nós nunca Nem a diretoria do sírio Nem a arquidiocese Nem as nossas pregações Nós nunca confundimos as coisas E procuramos ajudar Outras instâncias da sociedade A não fazerem esta confusão Natal é natal Sírio de Nazaré É sírio de Nazaré Maravilhoso Bem preparado Cada vez melhor Mas as duas coisas São diferentes Tereza Schimitt Pensando para oportunamente Anunciar o tema do sírio De 2014 Aguarde um pouquinho Já já Ele virá público Mas por enquanto Está bem guardado Aqui no coração Conversando com nosso senhor E com a proteção Da virgem Maria Nossa senhora de Nazaré Carmen Rui Severa Mora no comércio Qual é o objetivo Da mudança dos sacerdotes Das paróquias Isto facilita o trabalho Pastoral da igreja Carmen Durante esta semana Na última terça-feira Nós tivemos o primeiro De uma série De quatro encontros Dos sacerdotes Da nossa arquidiocese Que vão participar De um almoço E de uma reunião Comigo E com o Dom Theodoro Na terça-feira Eram mais de cinquenta Sacerdotes Em minha casa Para a alegria De todos Na nossa arquidiocese Nós temos Setenta e nove sacerdotes Com menos de dez anos De ordenação É um clero Muito jovem Em sua maioria Foi o grupo Que eu reuni Nesta última semana Um sacerdote Não é em primeiro lugar Determinado Ou indicado Para uma paróquia Quando ele é ordenado Ele recebe Esta graça sacramental Para se colocar Junto com o bispo Na participação Da responsabilidade Da evangelização Então Os sacerdotes Junto com o bispo Assumem esta responsabilidade Da evangelização Da pastoral Na nossa arquidiocese De Belém De acordo com A conveniência A utilidade pastoral Cabe ao bispo Nomear um sacerdote Para cuidar de uma paróquia Durante um tempo Durante um tempo fixado A média Que os sacerdotes Ficarão Numa paróquia Será uma média De seis anos Média É claro É claro que nós temos Algumas situações Que são peculiares E precisamos estar Atentos a elas Também por caridade Com os nossos sacerdotes O que nós percebemos Que todas as mudanças Estimulam o espírito Missionário Dos sacerdotes Fazem com que eles Conheçam outras Realidades Possibilitam Que eles se abram Também para desafios Missionários E como já Disse há poucos dias Dou de novo O testemunho Quando começaram A surgir as notícias Das transferências Dos sacerdotes Muitas reações Foram pesadas Eu posso dizer a vocês Que só não me chamaram De santo Em algumas reações Que não foram Muito bonitas Mas as pessoas Têm liberdade De se manifestarem Mas eu lamento Lamento muito No entanto Eu ponho em relevo Os meus sacerdotes Eu estou completando A lista De todas as provisões Quer dizer As nomeações Dos padres Que serão assinadas Proximamente E as Posses dos padres Acontecerão a partir Do mês de janeiro E até o mês de fevereiro Eu dou testemunho De que todos Todos os sacerdotes Envolvidos Só para dizer-lhes Nós temos uma lista De 31 provisões Até agora Todos Sem exceção Se colocar A disposição Da igreja Para assumir Junto comigo E junto com Teodoro Com Dom Teodoro O desafio Da evangelização Estão de parabéns Os sacerdotes Que tem dado Um testemunho Maravilhoso E vamos dizer assim Este exemplo Está sendo muito bonito E poderia servir Para algumas pessoas Que reagiram De uma maneira Tão pesada E tão negativa Eu posso dizer Que o sacerdote Negativa Dos sacerdotes Com relação As destinações Que lhes dei Durante esse período Dentro de pouco tempo Todos Tomarão conhecimento Nós publicaremos Na voz de Nazaré Em nosso jornal Toda a lista Toda a lista Das nomeações E das posses Dos padres E o faço Com gratidão A esses homens Dedicados a Deus Que foram chamados Não para terem Posições na sociedade Mas chamados A serem servidores Do evangelho E viverem No modelo De Jesus Cristo Que disse Que veio Para servir E não para ser servido O modelo Dos padres É o modelo Do lava-pés Não é o modelo Dos poderes Do mundo Por isso Ajudem-me A valorizar Os passos Dos meus sacerdotes Que se dispõem Junto comigo E com Dom Theodoro A assumirem Responsabilidades E desafios Missionários Que são tão importantes Em nossa Arquidiocese de Belém Muito obrigado Carmen Rui Severa Pela sua pergunta Que me deu A oportunidade De fazer Mais este Esclarecimento Célia Maia Do Marizal Como o senhor Avalia os resultados Do ano da fé Eu percorria Um pouquinho Na memória Durante esses dias Todas as coisas Que as paróquias Fizeram Todas as festividades Giraram em torno Do ano da fé Pensar Pensar Como a profissão De fé Foi mais valorizada Como as pessoas Tomaram Consciência Da sua responsabilidade Do testemunho Que devem oferecer Os resultados Os resultados São muito positivos Na igreja inteira E também Em nossa igreja De Belém Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém